De volta ao Programa Mulher.com, no bloco anterior você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho das meninas, né, que são aí responsáveis pelas minhas unhas, pela escolha dos esmaltes. Então, agradecer mais uma vez a presença da Sandra, da Josi, da Val. E aí, numa outra oportunidade, vem também as outras meninas, a Vanessa, a Aline, um pessoal bem bacana de toda a equipe de beleza. A gente agradece a parceria de sempre, viu? Obrigado por acreditar no trabalho do Programa Mulher.com e da emissora da TV Século XXI. E agora a gente continua falando de moda, mas a gente, além de cuidar das unhas, a gente cuida também dos nossos acessórios, vestuário. Será que às vezes é importante a gente prestar atenção na cor do esmalte, com a cor da roupa que a gente, de repente, escolheu dentro do nosso guarda-roupa, na hora de usar, de sair, pode ser bastante cor, vamos tentar ter aí um limite, um equilíbrio. Para falar para você sobre isso e para dar dicas para a gente não errar no visual, nós convidamos também hoje a Andréia Jordão, ela que é consultora de imagem. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, eu que agradeço. Prazer em recebê-la, faz tempo que a gente não se via. É, faz tempo. Andréia, quando o pessoal fala de esmalte, né? E hoje a gente acabou de ver que existem tendências bastante fortes, né? Cores intensas. Isso. E aí, na hora de combinar com a roupa? Porque a mulher sempre pensa, né, Tati? Ah, mas o sapato, a bolsa, o esmalte, a roupa, posso colorir tudo? Ou tem que ter alguma restrição, assim, algum cuidado? É, sempre é bom ter uma restrição, né, Tatiana? E lógico que, como você falou, tem uma democracia aí, a gente pode usar e abusar de todas as cores, mas assim, sempre pensando no bom senso, né? A gente tem que ter o bom senso. Mas pode colocar uma roupa colorida com esmalte colorido também. Hoje não se usa mais aquele combinar o pé com a mão, ou passa o branco no pé e a mão vermelho. A gente pode ousar mais, né? Tudo vai do estilo de cada pessoa, né? Tem algumas mulheres, como dizem as meninas aqui, que preferem os tradicionais, que é a francesinha, que é o vermelho clássico. Mas com tantas cores, né? A gente pode... Difícil resistir. Difícil resistir. E a moda tá bem colorida, né? Agora no verão. Então, por que não usar também nos esmaltes, né? Então, dá pra misturar um pouco, sim. Falando em mistura, a André recebeu pra gente alguns looks e eu pedi pra gente colocar, então, nossa primeira foto, nossa primeira imagem. Isso. E o que você observaria? Então, por exemplo, o primeiro look ali que é branco e preto, né? Tem até um lance amarelo. Dá pra você colorir, dá pra você... Tá bem discreto as cores, branco e preto. Dá pra você colocar esses coloridos, o coral. Pra quem gosta das cores mais clássicas, né? Dos mais clarinhos. Tem algumas cores claras, mas que aparecem mais. Não é igual antigamente, que era branquinho, rosinha, clarinho. Por exemplo, o coral que a Josi tava usando na mão é uma cor clara, mas forte ao mesmo tempo. Aparece bem. Dá pra usar ali no primeiro look. O preto, você pode usar qualquer cor, né? Pretinho básico, vai com tudo. Vai com tudo. Qualquer bolsa, qualquer esmalte. Qualquer esmalte. Qualquer sapato. A terceira... O terceiro look ali, que é um azul clarinho. Ó, você viu até que ela tá com uma bolsa amarela. Então, por que não colocar o esmalte amarelo? Ou até mesmo um esmalte no mesmo tom da roupa, mas um pouco mais escuro? Então, ali eu só não aconselharia um vermelho, né? Se você tá pensando em combinar o esmalte com a roupa, que não tem isso mais também, né? Igual maquiagem. Não preciso combinar maquiagem com esmalte, com a roupa, com os acessórios, né? É só ter o bom senso de colocar as cores. Por exemplo, uma coisa que eu acho que não combina é você usar o vermelho com o rosa. São duas cores muito quentes, muito próximas, que não fica bacana. Mas poderia colocar um rosa ali naquele look azul. Tendo harmonia, a gente pode arriscar e usar um pouquinho. O que vem muito do estilo de cada pessoa, né? Então, tem algumas pessoas que são mais criativas, que gostam de usar mais cores, né? E eu até vi essa semana... Tudo bem, era mais jovem, mais para o adolescente, mas era uma unha de cada cor. Eu também já vi. Você já viu? Eu já vi até comentar com as meninas, Andréia. Eu via isso muito em crianças e adolescentes, né? Pintar uma unha de cada cor. Mas eu já estou vendo adultos, né? O amarelo, o rosa, o vermelho, o verde. E aí, como é que a gente faz para combinar com a roupa? Então, tem que usar um floral, né? Todo estampado. Mas assim, vai do estilo da pessoa, vai da profissão da pessoa, porque de repente você trabalha em um lugar que não dá para usar, né? Uma unha de cada cor. Mas eu acho que fica bonito, né? Se a pessoa é criativa, se ela trabalha em um ambiente que ela pode usar um colorido, né? Aí vai da criatividade da pessoa, combinar as cores, ficar bonito. Porque é bem complexo, né? É ousado. É ousado. Você colocaria uma unha de cada cor? Manda para a gente sua opinião. Se você já usou, tirou foto, manda para a gente também. Eu tenho mais alguns looks ali, algumas combinações. E eu vou pedir para a Andréia comentar. Ai, que lindo. É, agora vai usar muito nude, né? São essas cores mais para o rosado, nude. É tipo uma cor de pele, um coral, né? Dá para você usar cores fortes num look mais claro, né? Porque se você colocar também um sapato e a unha clara, vai ficar meio apagado. Então, se o look está assim, mais claro, mais nude, por que não usar nas unhas, né? É lógico que, por exemplo, um vestido mais clássico, mais fino, não dá para ficar colorindo todas as unhas. Mas uma cor mais forte, um vermelho ou aquelas cores vivas mesmo, fugindo do vermelho. Porque antigamente os vivos eram os vermelhos. Hoje não. Tem o azul, né? Tem esses 3D que falam, né? Tem muita opção. Dá para usar com um look clarinho assim. Mesmo se eu tenho um casamento, um evento social, algo mais sofisticado, uma formatura, fim de ano está chegando, né? Um período de muitas formaturas. Mesmo nessas datas especiais, eu posso colocar também cores vibrantes? Ou nessas datas é bacana a gente optar pelo aquele básico, né? O branquinho, o tom vermelho. Eu acho que quando se trata de casamento, é uma coisa mais voltada para a noiva, né? Então uma coisa assim, se você não é madrinha, que aí tem algumas regras a se seguir, você tem que pensar que não dá para usar tanto, né? O destaque é a noiva, então assim, o mais discreto possível, elegante, bonito, mas discreto. Mas se é uma formatura, que é uma comemoração, não que o casamento seja animado, mas é diferente, né? A comemoração é animada, está lá para brincar, para se divertir, né? A juventude quer comemorar, né? Então dá para usar mais. Os vestidos são mais coloridos, longos, dá para usar mais. Batizado. É, aí o batizado eu acho que é uma coisa que, aí vai do bom senso, né? Mas eu acho que é uma coisa mais clássica. Aí entraria mesmo o bom senso de usar umas cores discretas, né? Um branquinho, um rosinho, um nude. Respeitar a situação, a ocasião. Isso, até mesmo o vermelho clássico, ele até cabe nessa ocasião. Mas que seja só o vermelho mesmo, né? Nada de ousar muito. Porque é uma ocasião muito especial, muito específica, né? Então eu aconselharia a ficar no clássico, no básico mesmo. Perfeito. Nós temos mais alguns looks, mais algumas roupas aí, combinações com esmaltes. É o branco, né? Que também pode ousar, pode usar qualquer cor, né? Eu ouvi você comentando no outro bloco sobre cor de pele, né? Então, não tem muito propósito, assim, ai, combina com a cor, com a pele. Eu acho que é mais de estilo, não de cor de pele. Se a pessoa quer usar aquela cor, ela vai... Se ela se propõe a usar e ficou feliz, ela vai ficar bonita com aquela cor. Vai se sentir bem. Vai se sentir bem. E o branco também, apesar de ser uma cor neutra, não é todo mundo que usa roupas brancas, né? Nem em todas as ocasiões. E ele combina com qualquer cor. O que você colocar que tá combinando com você, combina com o look branco também. E aí, André, eu quero agradecer muito a sua presença, viu? Eu que agradeço. Nessa tarde, todas as dicas. E aí, as mulheres que quiserem, podem ousar. Quem preferir, pode ficar no básico, que também tá tudo certo. É importante a gente respeitar os nossos limites, os nossos costumes, a nossa realidade, as nossas preferências. E às vezes a gente aproveita alguma dica da moda, do que é a tendência, absorve. Se você não gostar, não absorve. Então, é democrático. Você decide, minha amiga. Muito obrigada, viu? A gente recebeu aqui a Andréia Jodão, ela que é consultora de imagem, moda e etiqueta. Foi um prazer revê-la, viu? Eu que agradeço. Uma ótima semana pra você. Obrigada, Tati.